Neste vídeo vou te mostrar como pegar mestre rápido e fácil na temporada 16, nova temporada do CS Ranqueado com você em aleatórios. Então bora pro vídeo. Aqui quem tá falando é o Alcoma Gamer e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E a temporada 16 do CS Ranqueado começou e esse vídeo tá cheio de dicas boas pra ajudar você a pegar mestre no CS Ranqueado o mais fácil e rápido possível. Esse inimigo já foi subindo, eu já vou passando a dica. Consegui deter esse inimigo aqui pra você ficar junto do seu time. Aqui eu não fiquei junto pra você ver o que acontece. Olha o que aconteceu, apareceu outro inimigo, acabou rajando e não deu certo. Aí o time acabou perdendo porque eu não tava junto com os três. Se eu tivesse junto eu poderia ter ajudado mais e nós poderíamos quem sabe ter ganhado essa partida. Então fique junto aí pro seu time mesmo que sejam aleatórios, não estejam te ajudando muito. Mas é bom ficar perto do time pra dar um suporte pra eles que aí fica muito mais fácil de você ganhar. Mas o time pode ficar separado, nesse caso você fique aí onde tiverem mais pessoas. Aqui já deitei um e já foram deitados dois do outro time e um do nosso. E ali em cima já foi deitado um do nosso time e eu já vou lá tentar eliminar aquela pessoa ali. Porque já tem outro aqui também indo comigo, então não vou ruxar sozinho. E evite ruxar sozinho porque isso é um erro que é muito comum aí de muitas pessoas no CS ranqueado. Você pode ver nas partidas, muitas pessoas ruxam sozinhas aí, mas não faça isso. E aqui ó, conseguimos deitar esse inimigo. Tô sempre junto com as pessoas aqui do meu time. Eu tô jogando aqui com aleatórios e já estamos pra empatar essa partida. 3 contra 1, ele deve tá por aqui. Olha aqui ele se curando e já foi, conseguimos ganhar essa partida. E agora com essa nova atualização chegaram esses novos equipamentos, acessórios ali embaixo. Que são as vantagens que vão ser pra equipe inteira. Tem a gente recuperar a energia toda, tem a gente transformar a EP em energia aí. Mais ainda, 4 vezes mais. E aí, se você juntar isso com a capela, vai ficar muito bom. Se você juntar essa habilidade do EP, que tem a de velocidade, tem a do kit extra também pra todo mundo. Já tive aqui meu drone. Já vamos ruxando ali, tô ruxando com essa pessoa do meu time. Aqui nessa, ficou junto aqui só eu e ele, porque os outros, cada um foi pra um canto. Esse aqui foi sozinho e ó o que acabou acontecendo com ele. Então já chegamos aqui, já joguei uma granada. Consegui deitar esse e o outro que ficou sozinho lá do outro lado do mapa, levou mais um. Então aqui já estamos na frente do jogo, mas ele acabou sendo levado. Porque é aquilo, você tá sozinho, você pode acabar sendo encurralado. E alguém chegar pelas suas costas mais fácil, não vai ter outra pessoa pra te ajudar. E aí você acaba sendo eliminado mais fácil. Então já vou ruxando aqui, pegando carona aqui nesse transportador de caixas rolante. Que fica muito rápida e a pessoa correndo nele. Então eu cheguei rapidão aqui no inimigo. Agora eu tenho que sair, porque o inimigo tá indo ali pra frente. E o meu parceiro aqui do time já chegou pra ajudar. Então faça isso, vá ajudar seus amigos aí do time. Quando eles estiverem numa trocação, consegui aqui levar. E acabou caindo, conseguimos virar agora o jogo 2x1. E quando você tiver um dinheiro extra, compre essas habilidades aqui. Já vou comprar as que derem. Comprei ali 3, porque tem uma que é muito cara. A de 2.000 que é de velocidade. E se você estiver jogando com aleatórios, ela não vale muito a pena. Porque vão ser 10 segundos aí com a velocidade aumentada. E aí isso é muito bom pra quando você tiver com o caô com o seu time aí. Se comunicando pra vocês combinarem de todo mundo ruxar. Porque aí vai ser muito bom. Vocês vão ruxar 10 segundos, todo mundo junto nos inimigos. Mas se você não tiver aí em caô com as pessoas do time, aí não dá certo pra comprar. E aqui mais pessoas já ruxaram sozinhas e acabaram sendo eliminadas. Mas o outro ali do time acabou eliminando um. Agora é 2v2. E vou chegando aqui pelas costas. Já deitei esse aqui enquanto ele tentava deitar ali. O meu parceiro ouro já chegou ali na frente. Já vou chegando aqui tentar eliminar ele. Já correu ali pra dentro. Eu vou pegar essa C80 aqui. E ela pode ajudar. E o meu parceiro tá curando. Ele provavelmente tá rotacionando, fazendo a rotação. E olha lá, ele vai tomar. Então toma aí. Ficou tentando finalizar e o meu parceiro se ferrou. Então nas partidas fique aí sempre esperto, atento nos movimentos dos inimigos. Tente saber por onde eles estão. Se você não souber aí, fique com cuidado dobrado na sua movimentação aí. À medida que você vai andando. E quando você tá com a arma de longe, uma boa estratégia é ficar aí atirando nos inimigos de longe. Que aí você já vai meando os inimigos pra depois ruxar. E eu nem tinha ouvido os passos. Eu saí ali. Foi muita sorte que eu saí bem na hora que chegou o inimigo nas minhas costas. Mas aqui mais pessoas do meu time foram ali ruxando sozinhas. E aí as pessoas não estavam contribuindo muito aqui nessa partida. Tavam ruxando muito aí sem o time. Então acabava que não dava certo em algumas rodadas. Eu acabei deitando um aqui, mas sou eu contra dois. E um já tá aqui. Já vou ficar deitado. E tem mais um. Faltou um ali. Não deu. Essa partida tá sendo complicada. Os aleatórios não tão ajudando muito. Mas mesmo assim estamos na frente. Isso que eu vou mostrar aqui pra você. Que mesmo a partida sendo complicada. Você aí não tendo muita ajuda do seu time. Se você estiver jogando com aleatórios. Aí mesmo assim dá de ganhar. Porque muitas partidas vão ser assim. E mesmo assim você tem que fazer de tudo pra ganhar essa partida aí. Conseguir ganhar a estrela mesmo assim. Porque o importante é ganhar. E aqui já ruxaram ali. Muitos juntos. Eu já recuei. Recuei com outro do time. Mas até o que recuou acabou sendo eliminado. Então eu fiquei sozinho aqui contra esse inimigo. Consegui aqui deitar ele. Mas já estão chegando os outros. Um ali por cima já pulou aqui. Eu botei gelo. Nem trancou. Então aqui não deu. Essa é a rodada decisiva. E daqui a pouquinho vai ter dicas aí. Numa partida do mapa Bermuda. Então assista esse vídeo até o final. Pra ver todas as dicas. Porque uma dica complementa a outra. Sem uma dica outras podem não funcionar. Então aqui já conseguimos deitar a unha. Que estamos juntos. Veja quando nós ficamos juntos aí. As coisas fluem. Aqui eu já ruxei. Sabia que tinha esse inimigo aqui. E os outros do time estavam ali atrás pra qualquer coisa. E aqui já estamos dois contra dois. Mas tem dois do nosso time que estão caídos. E já ruxei aqui no que deixou um do meu time ali. Pra tentar ajudar ele. Consegui derrubar. E tá tudo correndo bem. Nenhum do time foi finalizado ainda. Ainda vou conseguir salvar esse aqui. E vamos conseguir aqui ganhar essa partida. O outro já ruxou. Conseguimos o Booyah. Não foi fácil mas conseguimos. E agora bora pro mapa Bermuda. Se você não for inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative o sino das notificações. Pra receber as próximas dicas e estratégias. Que podem te ajudar bastante. Então os inimigos já estão todos aqui embaixo. Eu tô dando suporte aqui pras pessoas do meu time. Mas eles estão caindo. Não tá dando muito certo assim. Não consegui deitar algum ainda. Tentei deitar aquele lá. Mas acabei caindo. E esse parceiro aqui do time me salvou. E ele conseguiu também eliminar vários dos outros inimigos ali. Acho que os três foi ele que eliminou. E agora vamos eliminar esse. Ele tá se curando ali provavelmente. Então já desci logo pra dar o ruxadão nele. Ele já veio aqui pra trás. Então o inimigo ali já tá tomando rajada. Já vai tomar mais ainda. Ele conseguiu ali deitar aquele. Fazer o Quadra Kill. E quando você quer ir com uma pessoa do time que tá jogando bem. Tente ficar junto com essa pessoa. Aí. Tente ver aí. Alguma pessoa que tá fazendo muitas kills. Tá jogando sério. Pra você ficar junto com essa pessoa. Porque isso pode ajudar bastante. Não faça o que aquela pessoa ali fez. Que é ir pro aberto. Porque alguns inimigos podem acabar focando e eliminando você. E novamente ficou eu e esse parceiro aqui do time. E vamos tentar de novo levar a partida. Agora somos nós dois contra três. Já lancei meu drone. Tem um inimigo ali. Ele ruxou sozinho. Esse vai se complicar com nós. Eu não ruxei ali. Porque tem outros do time dele dando suporte. Estourei o gelo dele. Consegui derrubar ele. E o meu parceiro acabou derrubando o outro. Já viramos um jogo aqui em segundos. E agora tem só aquele. Olha lá. Se eu fosse ali. Eu ia acabar tomando muita rajada. Se eu ruxasse com foco nesse. Então não ia dar certo. E olha que ele acabou dando capa. Aqui está jogando demais. O Sandman conseguiu ali eliminar mais o outro inimigo. Já estamos aqui 2 a 0. E nessa partida o time acabou ficando recuado. Então estou só aqui vendo. Se aparece algum inimigo aqui ruxando. E não vá sozinho direto no airdrop. Porque em segundos aparecem inimigos lá perto. Igual aconteceu aqui nessa partida. Esse já ruxou. Eu já consegui eliminar ele. Pena que o drone acabou voando nele. Com ele já caído. Mas aqui os parceiros já conseguiram deitar mais 2 que estavam ali. E olha o último aqui. Já vou dar uma ruxada nele. Tentar aqui dar um dano nele. Já consegui dar um bom dano nele. Provavelmente vai fugir. Agora está indo todo mundo atrás dele. E nas rodadas. Se sua equipe está ficando juntas. Siga o ritmo aí da sua equipe. Se estiverem ruxando o ruxo junto com eles. Porque o ruxo vai ser mais forte. Vai ser um ruxo mais pesado. E vai ter muitas chances de dar certo. Olha o inimigo que já tomou capão de 12. Conseguimos ganhar de boa. Mas essa rodada. Essa partida está mais de boa. Já vou comprar aqui as habilidades. Para a equipe inteira. Faço pedido para os outros da equipe. Também comprarem. Já que a vantagem vai ser para todo mundo. E se você estiver gostando desse vídeo. Deixe seu like. Que ajuda bastante. Muito obrigado a você. Que deixou o like. Já levaram um do nosso time. Mas não vai ficar barato para eles. Olha os dois ali. Já vou tentar derrubar um. Mas botaram o gelo. E tem um ali do time. Que está ali na frente. Eles estão ruxando nele. Então já vou ajudar. Joguei o drone nesse aqui. Ficou lento. Consegui dar capão aqui. Com a 12. E o outro já conseguiu ali. Levar mais um. Já estamos aqui. Contra mais aqueles dois ali. E quando você estiver em dupla com um amigo seu. Já ruxa junto com ele. Quando ele ruxa. Olha capão insano. Que eu dei nesse aqui. E falta só um. Olha ele ali. Vem que tu vai tomar. E toma capa ali. Me acertou um capão insano. Mas o parceiro conseguiu finalizar a partida. Conseguimos o Booyah. Deixe seu comentário. Falando em qual patente você já está. Nessa nova temporada do CS Rank. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Essas dicas estão muito boas. Para você ganhar muitas estrelas. Compartilhe o vídeo com algum amigo seu. Que está rumo ao mestre. E até o próximo vídeo. Fui.